Beleza aí pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01 Eu sou o Luiz Carlos e hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse molequinha aqui O cordão veio mas não voltou, será por que? Mas antes da gente olhar eu queria convidar você a se inscrever no canal Deixar o like, ativar o sininho aí Pra quando a gente postar vídeo novo você receber tudo certinho Beleza? Agora aqui é o seguinte galera, eu não vou poder dizer pra vocês qual é a marca dessa máquina aqui Porque nem eu sei Só sei que ela é uma dois tempos 43cc aí Beleza? Bora lá, agora o que eu vou fazer? A gente vai tirar essa tampa aqui Pra gente poder dar uma olhada Porque galera, é um dos defeitos mais comuns Lembrando que essas partidas aqui Elas tem vários modelos aí, tá? Tem modelo de partida aí Da torta e à direita aí Mas se a gente for olhar o princípio de todas É a mesma coisa, é igualzinho aí Certo? Deixa eu ver aqui Pra mim já falar pra vocês O que é que vai ser Olha Olha galera O negócio aqui Mas ó Já que ela voltou Então A partida tá bacana Mas eu vou já mostrar pra vocês o que é que acontece aí Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Porque às vezes pode acontecer isso aí E ela tá em funcionamento Que nem se eu não me engano Esses dias um inscrito Falou pra mim que Eu acredito que ela aconteceu isso aqui Ó Luiz, por que que acontece isso? Por que galera? Às vezes essa unha aqui ó Tá travando Vocês estão vendo aí? Ó Tá travando aí ó Ela tem que voltar aqui ó Ah Tá escrito aqui ó Ó o tamanho dessa aqui E ó o tamanho dessa aqui Ela tem que passar Quer ver? Ó Aí ó Defeitozinho é só essa unha aqui O que que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar fora isso aqui Se eu não me engano Eu tenho uma na sucata Eu vou substituir isso aqui ó Vou já mostrar pra vocês direitinho aí Tá? Vou procurar ali a peça E já mostro Bom galera ó Vocês estão vendo aí ó Olha a diferença dessa aqui ó Essa Essa pecinha aqui ó Eu não sei dizer só o nome dessa pecinha de ferro Essa daqui se eu não me engano foi feita Bora tirar aqui pra mostrar pra vocês Foi feita Essa aqui parece que é de mola Na época o cliente falou pra mim E a gente não encontrou e ele fez Fez isso aqui tá? Ó Ela não é a original Essa daqui Ela grudou aqui galera ó Esquetou tanto e grudou É E aí Ó galera Aqui é o seguinte ó Vamos tirar aqui Deixa eu tirar Deixa eu tirar Ó Esse aqui é o original ó O original E esse aqui foi feito ó A gente já vê que ela tá menorzinha um pouquinho Mas esse aqui ainda não é o errado Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai organizar aqui pra fazer a montagem Deixa eu aproveitar logo aqui Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês aí Ó lá ó Pega lá ó Liga bem na tomada Pronto Esse aqui é o original Tá? A gente vai ó Ele tem um lugarzinho certinho Encaixa ó Passa a pontinha e sobe Aí você vê que segura um lado ó Ó Passa ó Segura o lado E agora você deixa descer as duas pontas ó Aí ela tem que entrar aqui Certinho ó Você vai só abrindo aqui ó Ela encaixa aqui Certo Aí eu vou já mostrar pra vocês O tanto que ele já passou aqui ó Pra você ver como A diferença meu parceiro Aqui é grande Ó Ó Olha a pontinha aí ó Ó Ela vai e fica ó Ela abre Quando você volta ela fica lá ó Ó Ela fica aí ó Beleza? Agora eu vou organizar aqui pra montar aqui no lugar Pronto galera A gente vai montar aqui agora ó Ó Certo? Essa partida aqui Eu acho ela uma das mais fáceis de se trabalhar Agora aquela que tem duas molas Meu parceiro Se você Se você não tiver intimidade com a paciência aí meu parceiro Dá trabalho Mas As coisas é assim mesmo Não sei porque que eu derrumo muito parafuso Eu acho que é porque já é marca registrada mesmo Se eu não derrubar um parafuso Não é eu que tô trabalhando Pois é galera Vou dar um abração aí pra galera aí de São Paulo O pessoal tá sempre ligado aqui com a gente Hoje não vai dar pra me dar uns alôs aí galera Porque Eu tô sem a listinha aqui Mas eu vou mandar pro estado aí de São Paulo No Ceará também A galera aí é forte Gosta bastante aí do trabalho da gente Aqui no Maranhão tá Inclusive aí a gente tá ansioso aí Pra passar tudo isso aí Pra gente voltar a fazer as As viagens aí que a gente gosta de fazer aí Beleza? Rapaz Já gostei Ah Agora vai dar certo Essa partida aqui galera Eu vou dar uma dicasinha pra vocês aqui Que as vezes As partidas Elas são danificadas por falta de Como é que eu vou falar Uma faltazinha assim de cuidado Tá? Porque a partida Ela tem Ela tem praticamente dois níveis Porque se você já começar Eu vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês entenderem Ó Se você percebeu A partida ela sobe Quando você vai dar A partida aqui ó Travou Certo? Ó Quando você for dar a partida Na sua marca Você puxa aqui Aí daqui É que você vai dar A força Se você já fizer assim ó Toda vez que você faz assim Ela já dá um tranco Então esse tranco Gera isso aqui ó Atrito E esse atrito Vai desgastando a peça Tá? E chega uma hora Que danifica aí Todinha Mas eu queria convidar galera Você que não é inscrito Aqui no canal Se inscrever Deixar seu like aí Pra quando a gente Postar um vídeo novo Você ficar por dentro aí Beleza? Ó a sadeirazinha 43cc aí ó Partida resolvida Valeu pessoal Até os próximos vídeos aí Fui